Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas para essa dica, gente? Eu postei esse arquinho aqui, ó, que eu fiz ele com a fita da Sinimbu, tanto a Lisa, quanto a Citim, tá? E vocês me pediram pra poder tá trazendo passo a passo. Muitas meninas mostraram que ainda tem dificuldade com esse laço, tá? Aí, eu acabei fazendo, ó, esse aqui que eu gravei no vídeo, mas depois eu vi que ficou bem escuro, sabe? Não ficou legal pra poder tá mostrando pra vocês, não. Aí, aqui eu tinha trabalhado no vídeo com duas medidas, que era no arquinho, que essa daqui agora é a cor tendência, marsala. Aqui eu usei a da Progresso e usei a Sandin, tá? E bico de pato. Eu vou tá passando essas medidas pra vocês. Agora serão três no arco, no bico de pato e na tiarinha de bebê. Serão três medidas e três marcações. Mas no vídeo, nós vamos fazer com uma medida só. E fiz ele com essa fita aqui, que é o lançamento da Sinimbu, que eu fiquei apaixonada, gente. Aí, aqui eu já usei esse meio aqui, ó, o passador, que é da Infinito, ó. E ainda encapei o arquinho com a fita número dois dessa coleção, né? Ficou perfeito. Agora, olha esse aqui. Essa aqui é da Progresso e essa daqui, ela é a... eu acho que é a 12. Eu vou conferir aqui. Isso mesmo, tá? É a da Sandin, 12. E esse rosinha, ele é o da Progresso, gente. Que esse é o citim maravilhoso, tá? Também. Aí eu fiz no arco, botei uma chuva de pérola com ponto de luz e fiz na tiarinha de bebê. Olha isso. E o acabamento aqui? Maravilhoso. Olha. E isso aqui tem outras medidas e outras marcações. Aí, pra completar, tô vindo com uma coleção com aquela fita de organza da Sinimbu. Olha que maravilhoso. E olha o vermelho pra gente encerrar e ir logo pro passo a passo. Então, vamos lá? Então, prontinho. O assunto agora vai ficar sério, tá? Nós vamos aos materiais, tá? Necessários. Medidas e marcações. E o passo a passo, né? É... Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz no arquinho. A medida vai ser o do arquinho. E pra não ficar confuso, no final do vídeo, eu vou passar as medidas e as marcações no bico de pato. Então, incluindo essa fita aqui, ó, que eu coloquei no meio. E também, as medidas e as marcações na meia de seda. Que ele fica bem menor. Deu pra perceber? Ali, ó. Então, vamos lá? Ó, pra fazer ele na tiara, o que que eu vou estar usando? Aqui, eu tô trabalhando com essa fita de sitinho da Progresso. É a número 9009. E a da Sandin, que eu acho que bateu super bem. A da Sandin é a número 246, tá? É a 246. Eu vou fazer o acabamento com a número 2. Por quê? Porque depois eu vou fazer esse trabalho da chuva de pérola. Então, aqui eu já tenho o arquinho pronto, encapadinho. A etiquetinha de couro, que é da Infinitua, tá? E pra fazer a base, nós vamos usar as duas fitas número 9. Uma de cada, tá? Então, se você tem fita, sitinho em casa, vamos embora aproveitar e colocar pra rua. Vamos vender, né? A gente tem que até comprar as novidades, lançamento, sim, porque cliente gosta. Nós também gostamos. Mas a gente também tem que usar o que tem em casa, pra gerar dinheiro. 49 centímetros para a base. E a base pode ser feita na mão ou no gabarito de 11 centímetros, tá? E pra fazer o laço, eu vou estar usando, ó, dois pedaços de cada. Dois de sitinho, dois de gorgurão. De 34 centímetros, tá? Ali. 34 centímetros. Então, vamos lá. Vamos começar pelo laço. Pegando todas as dicas, porque as meninas têm dificuldade, porque sempre quando elas fazem, acaba, às vezes, ficando ou do lado do laço pra baixo, ou pro mesmo lado o laço. Os dois pro mesmo lado. E agora, nós vamos pegar todas as dicas pra ele não ficar, não acontecer mais isso. Eu quero a fita sitinho pra cima. Então, eu vou dobrar ao contrário. Sempre que você for fazer, a fita que você quiser para cima, ela vai ter que ficar pra dentro, tá? Dobrei ao meio, vou marcar com um alfinetinho aqui. Não pode selar o meio. As pontas, sim, já estão seladas e juntas. Então, ó, marquei o meio, tá? E o mesmo eu vou fazer nessa parte aqui. Vou marcar o meio também. Ok? Agora, ó, métrica, tá? E vou colocar ela nessa posição aqui. Da dobra pra fora. As pontas estão aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Pra não ter, se você for iniciante, você coloca um biquinho de pato pra te dar auxílio, tá vendo? Então, esse lado aqui, eu vou fazer uma marcação de quatro centímetros e meio. Sendo que, essa parte aqui, eu vou botar o alfinete por cima. E essa parte de trás, que eu vou marcar os dois lados, eu vou colocar o alfinete por baixo. Olha lá. Viu? Então, gravando, essa parte aqui, eu botei o alfinete por cima, né? Então, agora eu posso abrir. Então, ó. Ok. Olha lá. Agora, esse ficou pra cima e esse pra baixo. Nós vamos fazer o mesmo com isso aqui. Porém, os alfinetes vão ficar em posições diferentes, tá? Lili, tem que prestar atenção nisso? Tem. Tem sim. Porque isso aqui é o que vai definir, tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Era por cima. No outro. Eu vou colocar ele por baixo. E desse lado aqui, ó. Quatro e meio. Eu vou colocar por cima. Eu inverti. Esse lado agora tá por baixo. Esse por cima. Isso aqui, ó. Vai definir. Tá? Ali, ó. Ok. Ok. Tirar esse do meio. Pronto. Aqui, os alfinetes se encontraram. E aqui, eles ficaram no sentido oposto. Então, agora, a gente vai colocar a dobra. É feito um V, gente. Ó, eu vou pegar a parte do gurgurão e vou colocar pra cima. E vou trazer alfinete no alfinete ali. Dessa forma aqui. E vou botar aqui. O mesmo, eu vou fazer com esse lado aqui, ó. Vou trazer o gurgurão pra cima. Respeitando as posições. Dois alfinetes no meio. E vou fazer isso aqui. O citinho ficou virado. Aqui, o citinho ficou virado pra esse lado. E aqui, pra esse. Aqui, o gurgurão. Dessa forma. Então, vamos começar por esse lado aqui. Então, ó. Eu vou pegar o gurgurão. Sempre essa parte. E vou jogar pra trás. Tentando trazer ele aqui. Centralizando essa parte. Tá vendo? Pro laço ficar bem abertinho. E vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Vou jogar ele para trás. Quando você faz isso. Essa casinha aqui. Essa parte aqui fica bem centralizada. Tá vendo? Ó. Pra ficar bem certinho. Então, agora. Eu puxo. Essa parte que tá com o gurgurão. E eu trago a ponta aqui. Ali, ó. Na pontinha. E pego essa parte que tá com o citinho pra cima. E jogo pra trás. Olha lá. Aí, eu vou pegar um bico de pato. E vou colocar aqui. Por enquanto, não vou tirar os alfinetes, tá? Então, esse lado já está armado. Agora, nós vamos fazer o mesmo com essa parte aqui. Vamos lá? Eu vou pegar a parte do gurgurão. E vou jogar para trás. A parte do gurgurão, ela tá pra cima. Então, eu vou jogá-la pra trás. Ali, ó. Centralizando esse biquinho no meio da fita. E vou pegar essa parte aqui de citinho. E vou jogar também pra trás. E se você observar aqui, ó. Essa dobra ficou centralizada. Agora, eu pego essa parte que tá o gurgurão pra cima. Trago a ponta aqui no bico. Ali, ó. Trago aqui em cima. Pra cima. E a parte que está com o citinho, eu jogo pra trás, tá? E vou colocar o outro bico de pato. Pra me dar apoio. Olha lá. Ó. Não teve erro. Ele ficou certinho, um virado pro outro. Então, agora, nós vamos aos pontos. Serão 12 pontos no total. 6 aqui, 6 aqui. E sempre começando por cima. Então, ó. Com a agulha número 6, linha de pipa. Eu vou começar os pontos, hein? 1. Olha a distância que eu dei o primeiro. Tá vendo aqui? Ó. 2. 3. 4. 5. O 5 eu joguei pra baixo. Tá? Vou puxar. Porque o 6, ele vai voltar aqui, ó. E eu vou pegar as pontas. Tá vendo, ó. A primeira pontinha ali, ó. Eu pego essa parte aqui. Aí, o 7, eu já vou pra outra fita e pegando a outra ponta ali, ó. Então, ó. Então, ó. Olha lá. 7. Segurei bem o meio. É muito importante você pegar todas as pontas pro laço e não desmanchar, tá? 8. 9. 10. 11. 12. Agora, eu vou dar mais uma selada. E quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de selar muito as pontas, porque fica bem grosso. Então, ó. Ok, ali, ó. Já puxo. E ele já vem armado, gente. Agora, eu vou segurar, tá? Arrumar. Dessa forma. E vou voltar. É muito importante essa volta. Por quê? Porque o alinhar, ele determina a posição que o laço vai ficar. Tá? Então, quanto mais certinho você deixar os gominhos, melhor vai ser pro acabamento do meio ali, ó. Tá? Então, ó. Voltei. E vou cortar a linha. Então, tesoura. E o mesmo ponto, eu vou estar fazendo do outro lado. Já fiz essa parte aqui. E agora, nós vamos pro outro. Então, ó. Vou pegar novamente. Só que esse aqui, a gente vai começar por cima, tá? Pela parte de citinho. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Agora, ó. Seis. Seis. Eu pego as pontinhas, olha lá. Vou tirar o alfinete pra vocês verem melhor. Eu pego a primeira pontinha. O sete, eu vou pegar a outra pontinha lá. Então, vamos lá, ó. Sete, né? Aí, agora, oito, nove, dez, onze, doze. Ok. Então, agora, eu vou fechar, gente. E vou puxar. Olha lá. Prontinho. Dessa forma aqui. E agora, eu vou puxar e vou voltar. Então, ó. Então, ó. Ok. Que lindo que ele fica. Ó, já saiu certinho. E nós vamos unir com a cola quente. Então, ó. Cola quente aqui. Eu vou colocar um no outro, tá? E vou segurar um pouco pra poder secar. Nós vamos para a base. Aqui, eu já selei a fita citim, a fita gorgurão. E nós vamos começar a fazer a base. Aqui, ó. Eu deixo passar um pouquinho. Tá vendo, ó. Coloco subindo. E vou colocar um bico de pato aqui, dando apoio. Tá vendo, ó. Aí, viro. Essa parte de trás é reta. Aqui na frente, ela vai descer pra fazer um X, tá? Ó. Sendo que essa parte aqui, eu passo um pouquinho. Eu cubro um pouquinho pro laço ficar bem fechado. Porque esse laço aqui não é aberto, ó. Reto. E aqui, eu trago aqui. Tá vendo? As beiradas aqui, eu deixei um sobre o outro. Esse aqui, eu não coloquei do lado, não. Então, eu vou pegar aqui e vou dar que ponto? Um. Pela parte de cima. Dois. Ó. Dessa forma aqui, gente. Serão dois pontos aqui. Quatro aqui e dois aqui. Totalizando oito pontos. Então, ó. Um, dois. Agora, eu vou dar o três aqui. E aqui vão ser mais quatro. E aqui mais dois. Sendo que eu deixo essa pontinha pra cima. Por quê? Porque isso aqui é base, tá? Então, não vai aparecer. Não há necessidade de eu colocar lá pra dentro. Então, ó. Quatro. Cinco. Esses pontos aqui ficam mais largos. Seis. Bem aqui na ponta. Seis. Sete. Oito. Não faço ele com mais pontos. Porque senão vai ficar com mais largo o meio dele. Então, eu vou tirar os bicos de pato. E tirar ele do gabarito. Pra poder fechar e finalizar, gente. Tá? Fica um laço bem leve. E, dependendo do citinho, eu gosto muito de trabalhar. Tá? Porque eu acho que fica bem sofisticado. Vou fechar. E vou voltar. Com a agulha por dentro. Lili, mas por que você não roda por fora? Não. Não gosto não. Até porque eu acho que dessa forma aqui, ela faz o laço ficar mais firme. Entendeu? Tinha dado um nozinho ali. Mas eu soltei. Então, ó. Prontinho. Agora nós vamos fazer o acabamento. Então, eu vou pegar aqui. Cola. Quente. Só no meio, gente. E vou fazer meio com meio, tá? Centralizando. Dessa forma aqui. E agora nós vamos colocar no arquinho. Então, eu pego aqui na altura do 14 centímetros. Ó. Vou virar ao contrário pra dar uma visão melhor. Ali, ó. 14 centímetros. Onde tá a minha unha. E aqui eu pego, passo, cola. Desse jeito. 14 ficou no meio, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar o laço. Ele tem lado, tá, gente? Essa parte aqui é a parte pra frente. Ele tem lado, meninas. Esse aqui, eu fiz ele pro lado esquerdo, tá? Tá vendo? Então, ó. Então, ó. Secou um pouquinho. Nós vamos pegar aqui a fita número 2 pra fazer o acabamento. Então, ó. Um pouquinho de cola quente aqui embaixo. Fita número 2. O meu acabamento aqui vai ser de uma forma que depois eu vou tá fazendo o miolo, tá? Com a chuva de pérola. Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Pra segurar a primeira volta. Ali. Puxei bem. Ó. Vou arrumar. Agora eu vou pra segunda e última volta, tá? Ali, ó. Eu não passo cola quente aqui em cima. Porque eu vou costurar. Então, a cola quente, ela vai vir aqui embaixo. Eu corto. A fita número 2. Selo. A ponta. E passo cola quente na ponta da fita. Ó. Ok. Ó lá. Agora eu vou dar mais uma selada aqui. Prontinho. Ele já está prontinho pra receber o acabamento de pérola. Vou fazer dele também na tiarinha de bebê. Olha que lindo que ele fica, gente. Apaixonada. Gente, é inexplicável, né? O que que em pedaços de fita se transforma nas nossas mãos. É algo realmente... É selacer. Eu costumo dizer que nós somos mágicas. Nós costumamos fazer mágicas, né? Porque a gente pega pedaços de fita e transforma em algo assim... Eu acho maravilhoso. Eu admiro muito, muito, muito o nosso trabalho. Então, tá aqui. Esse eu já finalizei o trabalho do passo a passo. Tá? Eu vou fazer a chuva de pérola. E vou colocar no próximo vídeo pra vocês, ó. Essa daqui mesmo. Vou gravar pra vocês terem completo. Decidi isso agora, tá? Porque a vida é assim, gente. A gente sonha. A gente levanta. A gente corre atrás. A gente acredita. Eu nunca vi na vida uma pessoa que realmente quisesse algo mesmo, sabe? Porque eu acho que pra pessoa querer algo mesmo, de verdade, tu tem que ter sido plantado dentro dela. Que ela não tenha conseguido. Eu acho que se você realmente quer algo na sua vida, você consegue. E é assim que a vida vai indo e vai nos trazendo, vai nos levando, vai nos acompanhando, vai nos moldando, nos realizando, nos ensinando. Porque só o fato de viver já é a maior oportunidade da vida. Um beijo. Fiquem com Deus. E até... Ah! Calma. Lili, você já tava esquecendo de passar as medidas, gente. Então, vamos lá? Importantíssimo, tá? As medidas pro arco foram as 34. Eu já passei pra vocês, né? Ok. Então, pra fazer no arquinho, nós já temos. E pra fazer no biquinho de pato, Lili, qual a medida? Você vai usar 32, tá? A parte de cima, a parte de baixo é a mesma medida, porque é o gabarito 11. E a marcação, tá? E a marcação, tá? Vai ser no 4 centímetros. No arco é no 4,5. Aqui vai ser em 4 centímetros. Você vai respeitar todo o passo a passo. Porém, a medida pro bico de pato é 32, o laço de cima, o laço de baixo permanece o mesmo. E a marcação, 4 centímetros. E 8 centímetros o citim. Mas eu faço primeiro o acabamento na fita número 2. Depois eu coloco o citim por cima. E na tiarinha de bebê, eu gastei 29 centímetros pro lacinho de cima. Fiz o lacinho de baixo, não medi. No gabarito de 10 centímetros, tá? E a marcação do lacinho de cima foi de 3 centímetros e meio. E o resultado tá aqui. Então, se você quiser diminuir, fazer na meia de seda, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês produzam bastante. E fiquem com Deus. E até a próxima dica.